Este motor é que tem? 1600, Vituro, 160 cv Tem imenso espaço isto aliás E a motosport que vem também a carrinha que ela tem, traves espetacularmente Ah sim? Olá Lúcio, onde está na sua pedida? Ok? A impressão que dá para saber quando se vê a carrinha parada é que isto nas curvas é traseira Uau! Sim, fizemos este tipo de levar no 96 é, exatamente está bem Esta entra-se tarde Acaba a sair direita Para a outra Esta é igual Vou precisar de pneus a seguir que este piso aqui dá cá outros pneus Sim, sim Estou mais Sibando a구 Doce Especialmente No cabece Especialmente Auma O Auma Auma Como é que é? Isto é muito maior que o outro, não sei, sinceramente, não sei, mas parece. Parece, não é? Está bem, cara, brincando-me de fazer com o nosso 70 e 80. Ali, a pessoa que está aqui conduzido vê a velocidade, é que vai o carro sem ter que olhar para o quanto quilombo estás a perceber. E aparece mais informação, os sinais trans e os carros já reconhece os sinais trans. Aliás, é branda sozinho, o senhor foi no meio de um sítio e de repente apareceu um sinal de 50. Sim, ele é branda sozinho. Sozinho. Também trava sozinho atrás dos outros carros. Sobrei. Vai, 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 vai. Este é Riet e o outro pode andar ou não? Um metro. Tchau, tchau. Ah, quando quiser, está bem. Luís, se tu puseres atrás do pai, és capaz de poder ver o que está ali. Pois, se calhar consigo. O que está ali. Está a mostrar o quanto aqui é longe, portanto, está aqui. Estás a ver ali, naquele vidro? Não vê? Daí, atrás, se calhar não vê. É capaz de não vê. Isto. Para o lado. Olha-se. Mas ainda mostra o pé. Está a travar. Eu estou a travar. Ah, não, não devo travar. Não estou a travar. Não, mas está lá. Ah, já está. Agora é de banho aí, se eu chego a ver. Essa senhora é a funcionar do aeronave? Não. Não. Outra varal? Sei bem que conheceram. Um amigo meu costuma aqui também fazer testes, que é o Air One. Conhece? Qual? Air One. São dois irmãos indianos. Não. Estão a vir aqui fazer as brincadeiras e testes com pessoas que gostam de aprender. Eles dão os cursos? É, dão. Ah, você pôs a massagem. Não, não. Isto está automático. Alguém pôs isso em automático. Cada vez que mudo o modo, tenho que estar a tirar as massagens às pessoas. Porque isto é confortável ao fim de umas horas, assim, de repente. Não. Sim? Não. É, olha que esta por ver apertada. Não parece, mas é. 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 É foda. É. É foda. É a gente é unit. É um embate com o pulque de montanar. É. É normal que o pulque de montanar nu. É. Não, coi. É. Não, não. É. Não, não. É um link dos zuro. É um link dos zuro. É um link dos zuro. Está que ai um cru. Ok. Agora quero aqui o monitor rapidamente com o regresso, quero aqui na... Está em modo eco, está no mais mole e o motor está no mais frio possível. Ah, porque estou ao sentir as assalações. É porque o motor está por pressa. Já mudo para outros modos para o seu respeito. Estou ao sentir precisamente quando acelero que ele está... Está mole. Está mole. Dá para adormecer. Eu tenho dois carros completamente diferentes. Tenho um 996 turbo. E tenho agora um i3. Que é um carro com umas acelerações impressionantes. Ah, isso foi a semana passada. O i3 bate o 996 e arranca parado. Pois, porque é elétrico. Pois, tem o binário todo. Exatamente. Claro, não sei se vai apanhar um... Vou lhe pôr em conforto agora. Entramos lá. Não sei. Tanto diferenças. Tanto diferenças. Tanto diferenças. O assalador responde que o carro está mais forte com a expressa o assalador. E nos 8 horas tem o 320. Vamos com a caixa de 8. A caixa de 8 automática. Sim. É a nova. 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 É fantástica. Mas onde tem isso, não é? Que só carrega a bateria. É só para carregar a bateria. É tipo gerador. É, portanto você consegue fazer um Porto-Lisboa. O problema é que só tem... Começa a carregar a bateria ao meio do caminho. É, mas só tem um depósito de 6 litros. Mas você tem que parar para ir. 4 euros. Ah, é? É. Mas é um carro impressionante. Olha, mas isso é... Agora vou-lhe pôr em MotoSport. Para lá, olha. E isso é confortável? Isso é... Ah, é super confortável, Carlos. Porque você tem uma coisa no elétrico. É que você... Sabe por quê? É todo em carbono. Mas nem que você não ouve nenhum ruído exterior. Nada. 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 Quem gostar a mandar mensagem, filho? Mas isso de ter um motor alternativo é extremamente confortável. Eu só tenho elétrico, porque é só mesmo para estar na cidade. E tem uma grande vantagem. É que o elétrico você não paga IVA. Ai não? Não paga estacionamento. Não paga estacionamento. Não paga estacionamento. Não paga estacionamento. Estacionamento nem mel é de ouro. Em qualquer sítio. Não são índices. Quis carregar é de ouro. Ah, é? Na rua? Sim. E você tem direito, se tiver lá um gajo de gasolina para alto, dizer ao amigo do senhor que quiser o carro e que o venha... Mas o senhor da polícia? É, mas a IVA mesmo a polícia vem carregou. Então a diferença é a suspensão e o motor? Isso é um carro mais acerto. Quanto é que custa o i3? Não é barato. São 46 mil euros. Há bocadinho entrou aquela velocidade naquela curva e deitou-se todo. Agora fugiu do pé. Esse carro garoto que tem do pé. Não é barato? Não é barato? Não é barato? Nem temos hipótese. Fá um carro que era ruim. Isto é um carro para- É barato? Não... Para ir até o algarve. Noto o carro. No... Não está o carro. Olha, 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 olha! Parece que a gente tomei qualquer corralto, mas olha o que é que é minha de fazer. Vamos lá, olha lá, olha lá, olha lá o que é que é que é que é minha de fazer. E tem mais uma. Vou travar mais tarde que ela trava. Trava de. Trava muito bem carinha. Apesar de eles terem tirado o peso, isto ainda deve ter o seu vizinho. Tiraram o peso? Tiraram o peso e tal, tiraram o peso e tal quilos, acho. Em relação ao anterior. Foi o que aconteceram, não? Vamos pegar, vamos pegar. Agora compreendo que é que eles deixaram de alisar isto para a forma 1 que isto serve. É jurássico este. A Todorama era bom, se não tivessem estragado a curva 1 e a 2. Pois é. E ali a variante. Está vendo, aqui já responde, ao bocado não respondia. Agora, este é mesmo a fundo. Trava, é sério. Trava, trava, a carrinha trava muito bem. Crossover. É uma carrinha, é uma crossover. Agora foi o Moni Moni, é que outra vez. Ó Luís, o que é que é esse? O que é que eu quero dizer? Deixa de estar a falar com a mãe. Está mais malzinho outra vez. Já, já, já. Digamos que não é exatamente o carro que me enchia. Tirar os tempestes, 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 tempestes. Está para destreir-me, na conversa. Não me enchita para... Está no final. Para comprar. Para comprar. Para comprar. Não, não é o meu estilo. Mas, diga-lhes uma coisa, é um carro a série. E está bem melhor que a Antigua. Está, está, sim, sim, sim. É antiga, já tinha, já era... Enfim, foi histórico, é um carro histórico. E eu tenho um motor, os últimos, tinha um motor de 3 litros. Não sei se você, por exemplo, o V6. Acho que é assim. Que é de como ou caralças, mano. O meu filho tinha um embaldo. Eu tenho um filho que veio do outro. O veio buscar uma vez no aeroporto. Impressionante. A gasolina. A gasolina, eu percebo. Ó Luís, para. Não estou a responder. Desliga o telefone. Completamente? Sim. Era incrível. E depois as... E confortável. E vem com todos os... Os extras. Para a origem? Sim, sim, sim. Com televisões. Olha ali. Televisões. Para aqui. Ah, para aqui. Em cima da origem. Com a da esquerda em cima dessa linha. Ah, ok. Ah, ok. Olha, excelente. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Gostei mesmo. Gostei mesmo. E sobretudo, em comparação... Com a antiga. E com as... A concorrência, pá. As C4s, essa coisa... Não tem nada a ver. Eu queria perguntar qual é a concorrência C4. Eu conheço a C4 bem. Tive uma. Isto não tem nada a ver. Aliás, eu... Descismo da C4 logo. A caixa já te disseram que era muito melhor. Esta caixa? Sim. A caixa da C4 é uma história. Aquilo nem sequer é automático. Que é o... Eles chamam-lhe semi-auto. Mas... É assim, não é? É. Muito obrigado. 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 Obrigado.